O Goiás abriu a rodada contra o Vasco da Gama na sexta-feira e foi logo marcando. No lançamento de Marcão batendo falta, encontrou Felipe, que dominou frente a frente com o Fernando Pras. Mandou para o fundo do gol. Goiás 1, Vasco da Gama 0. O Vasco chegou com Felipe, que recebeu a bola na meia-esquerda, balançou para cima da zaga e bateu. Arley pegou. Já na segunda oportunidade ele não desperdiçou. Carlos Alberto fez a jogada e deu um passe maravilhoso. Éder Luiz bateu no canto esquerdo. Vasco empata 1, Goiás também 1. E o segundo gol do Goiás também foi uma jogada de zagueiro. Falmir Lucas arrancou desde o meio campo e tocou para Jones. Firme, bateu no canto direito do Vasco para fazer 2 a 1. O primeiro gol de Jones com a camisa do Goiás. Na cobrança do lateral, o cruzamento veio da direita. Valmir Lucas não conseguiu o domínio. O Max pegou de primeira para o fundo do gol. Empata o Vasco em São Januário 2. Goiás também 2. O Goiás acuado pouco chegava. Douglas recebeu a falta. Na cobrança, o Eliton Monteiro bateu para fora. Em outra falta, o Goiás chegou. Só que pela esquerda, cruzamento de Douglas. Amaral desviou. Fernando Pras pegou. No contra-ataque, Éder Luiz recebeu. Na área pela esquerda, driblou o goleiro Arley. Cruzou. Zé Roberto fez o mais difícil. Dentro da pequena área, mandou para fora. E também pela esquerda, quem chegou foi Zé Roberto. Invadiu a área. No pico da pequena área, bateu. Por cima do gol. A jogada do terceiro gol do Vasco foi toda pela direita. Primeiro, evitou a saída. No cruzamento, Zé Roberto dominou com o pé direito. E bateu com o pé esquerdo no alto. Sem chances para Arley. Vasco 3. Goiás 2. Zé Roberto fez a jogada pela esquerda. Jonathan recebeu na área. E bateu. Arley fez a defesa. No rebote, Éder Luiz estava impedido. E ficou nisso. O Goiás sofre mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Vasco 3. Goiás 2.